Tentei fazer um vídeo mais animado aqui, esse é o 3-step da ODG, a configuração e o uso dele. Ele está bem sujo ainda por causa do rali, não é que eu sou porco não, bom, eu sou um pouco porco, mas ele está sujo por causa do rali. Ele conta com o shift light, que é aqui, e aqui é a rotação que ele acende, no caso está 6000. Ele tem o pré-corte, né, pré-stage, está com 4 agora, burn out, para fazer o borrachão, 5-400, o corte, que é a rotação máxima que ele vai atingir antes de cortar a ignição. Então, no 7, acessa a configuração, no botão 1000, aumenta a casa dos milhares, no 100, centenas, então 6.100, 5.100 você configura. E CL é a quantidade de cilindros, 4 no chevette, né, dá risada, né, mas eu já tive um de 6 cilindros, está aí algumas fotos dele. E CL é a quantidade de cilindros, está aí, dá risada, né, dá risada, né, dá risada, né, dá risada, né, dá risada. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Isso aqui é para uma eventual cagada. Hall meter. Aqui é a rotação atual, você pode usar ele como um ponto a giro também. O botãozinho aqui agora, ele englobou as duas funções num botão só. Então, um toque, solta, ele aciona o modo Burnout. Segura apertado, ele fica acionado para a Stage. Soltou, ele desliga. É muito bom acelerar a parada, tá, evitar o máximo possível. Esse vídeo aqui eu estou narrando em cima da gravação, ele está sem a bomba ainda de combustível, então ele está dando falta. O carburador 2E e a bomba mecânica, ele está dando falta. Agora eu já fiz a linha com a bomba elétrica e ele está com a 3E agora. Mais para frente eu mostro. Ah, eu.